O Evangelho de Lucas 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 submerso. E eu fiquei pensando assim, como é que a gente vai saber que vai chegar lá em Fernando Oronho? Não vai se desviar para um outro ruso. Mas tem a bússola, que traçada, o navio pode estar na superfície, pode estar no fundo, submerso, ele vai chegar direitinho lá. Não tem como se perder. E existe uma bússola que é a mais perfeita, a mais eficaz. Ela é incorrigível. É a bússola de Deus. E esta bússola tem um rumo que Deus traçou para todos nós. E o rumo traçado por esta bússola, nos leva da terra ao céu. E não há como nos percamos. Mas neste texto, que lê especificamente, nós vamos fazer exageste dele, a palavra diz assim, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de lente finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Jesus contou esta parábola. Jesus disse isso. Então é uma palavra incorrigível, infalível. É a palavra de Deus. E quando Jesus diz que havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de lente finíssimo, Jesus está falando da riqueza e da nobreza da qual esse homem pertencia. Naqueles dias de Jesus Cristo, naquela época, quando não via-se que alguém usava púrpura, era púrpura azul, lente finíssimo, era um linho já, um linho grego, um linho egípcio, que se chamava Bissos. Bissos. E esse linho era tão caro, mas tão caro, que só os nobres podiam comprá-lo. E como é que ele era vendido? Chegava-se numa loja, pedia-se o linho, e ele era vendido, digamos, por exemplo, se alguém faz uma camisa com um metro e meio de pano, então cortava-se um metro e meio de pano, colocava-se na balança, e aí o peso que desse teria que ser pago em ouro. Então não era qualquer pessoa que podia comprar o linho finíssimo. Outra coisa, geralmente, quando você vê alguém com esse linho, vestido como um traje de linho finíssimo, desse linho finíssimo, do Bissos, isso já representava, já simbolizava, poder, autoridade, riqueza. Era símbolo disso. Então somente os poderosos, os homens muito ricos, é que podiam usar o linho finíssimo. Quando se via alguém usando um traje de púrpura, logo, isso era símbolo de nobreza. Essa pessoa é nobre, é de uma família nobre, é um nobre, podia ser um príncipe, por exemplo. E Jesus Cristo disse que aquele homem se vestia de linho, desse linho finíssimo, e de púrpura, que significa que aquele sujeito era um sujeito muito rico, pertencia à nobreza, era da nobreza, e não era uma pessoa comum. Mas Jesus Cristo diz outra coisa que está aqui, Ele dava festa para os seus amigos todos os dias, todas as noites, Jesus diz assim, vivia regaladamente, ou seja, dava festas todas as noites, todos os dias, para os seus amigos, ou seja, para os seus companheiros da nobreza. daquele homem que vivia em um palácio, mas Jesus Cristo diz, que também todos os dias, um homem de uma outra classe, passava na frente, costumava passar na frente daquele palácio, ele se chamava Lázaro, e aí ele tinha muitas necessidades, ele ficava na porta daquele palácio, daquele rito, na expectativa de receber alguma coisa, dos seus empregados, que os seus empregados pudessem lhe trazer, para que ele pudesse levar para casa, para saciar a sua fome, e para ajudá-la a saciar a fome dos seus familiares. Mas há um detalhe aqui, neste versículo que Jesus Cristo fala, ele diz que, neste texto, ele diz que, ele desejava alimentar-se com as vingalhas, que caíam da mesa do rio, e os próprios cãezinhos, lã deles as chagas. Lá, o homem paupérrimo, de bens, de bens materiais, ele não tinha dinheiro, ele não tinha um palácio, talvez Lázaro morasse numa chupana, ele não era uma pessoa, avaliada, para cima, o conceito dele, como pessoa, era o conceito de alguém, que era visto como uma escola, a maioria da sociedade. Mas sabe de uma coisa? Lázaro, não tinha um conceito, de valor, atribuído pelos homens, atribuído por, aquele homem rico, por exemplo, mas Lázaro, tinha um elevado, conceito, de valor, de valor, do céu. A realidade, nos diz Lázaro, no que, no que, canja o conceito, que nos é atribuído, dos céus, é a mesma realidade, hoje. Talvez, eu esteja falando, com você, que não tem, muito dinheiro, não tem, não tem uma conta farta do banco, não tem um emprego, que lhe renda um salário, que lhe deixe à vontade, para que você possa, prover as suas necessidades, e as necessidades da sua família. Talvez, eu esteja falando, com você, que luta com dificuldades, para pagar o seu aluguel. Talvez, eu esteja falando, com você, que luta, com dificuldades, para comprar medicamentos, para as suas doenças, combater as suas enfermidades. Mas, você quer saber, uma coisa? Talvez, eu esteja falando, com você, que mora numa chupana. Mas, eu quero garantir, a você, a palavra de Deus, assegura a você, que você tem, elevado, valor, do céu. Pode até, morar numa chupana, nesta terra, mas, você, tem um palácio, no céu. É a palavra, que declara isso? Você é um príncipe, você é uma princesa, não se atenha, a outros conceitos, que se lhe possam dar. não se conforme, com um outro conceito, senão, o conceito, de príncipe, de princesa, de Deus. Posso, fundamentar, essa palavra, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, e em Atos, capítulo 7, versículo, Atos, capítulo 1, versículo 7, que lá diz assim, e ele fica em Jerusalém, e do alto, recebereis, poder, e sermeis, testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, e em todos os confins da terra, no Brasil. Então, pego esse texto, lá de Atos, capítulo 1, versículo 7, e associo a João, capítulo 1, versículo 12, e no versículo 12, diz assim, todos quantos o receberam, Deus, Deus, poder, que serem feitos, filhos de Deus, aceder aos que creem no seu nome. É a palavra, é a palavra, espere-se na palavra, firme-se na palavra, nada que não seja a palavra, tem valor para mim, para vocês terem uma ideia, eu sou um filósofo, eu fiz teologia, quatro anos de interno, em um seminário, aí não me conformei apenas com o bacharel, aí fiz mestrado em teologia sistemática, depois eu fui fazer doutorado em teologia da criação, sou membro da sociedade que é acionista brasileira, entenda um bocadinho de criacionismo, para combater os ateus, que não creem na criação de Deus, não creem nesta terra, nesta natureza, como sendo uma obra de Deus, de um ato criativo de Deus, depois eu perdi para o lado de saúde mental, aí fui fazer psicanálise, aí fiz mestrado em psicanálise, formação em psicanálise, mestrado em psicanálise, doutorado em saúde mental, pós-doutorado em saúde mental, eu sou um cara que sempre gostou de estudar, nunca me conformei, estudar para mim é um vice, aí fui fazer filosofia, como tem gente cega na filosofia, aí fui fazer pós-doutorado em filosofia nos Estados Unidos, eu tenho THP americano, meu THP não é qualquer um não, é americano, mas sabe de uma coisa, quer saber mesmo, de que é que eu mais gosto de ser chamado, é de certo de Jesus, e de todos os livros e obras que estudei, sabe qual é aquele que atende as suas necessidades, e que me dá diretriz para a vida, é esse aqui, porque ele é o filho de Deus, a palavra, é a palavra de Deus, essa palavra é viva, é eficaz, é inerrável, ou seja, não tem erro, e Jesus Cristo está dizendo aqui, quando ele diz assim, a todos quantos o receberam, Deus poder, e Jesus Cristo tinha falado, lá atrás em Atos, e recebereis poder, e sabe qual é esse poder? É o poder dos céus, é o poder de um próprio filho de Deus tem, Jesus é o rei dos reis, e nós somos príncipes do seu reino, príncipes e princesas do seu reino, e Jesus Cristo diz uma coisa aqui, que apaz-me, a alma, profundamente, é quando ele diz, ele fala sobre a diferença entre a morte do rio, que é a morte do incrédulo, e a morte do crente, a morte do cristão, Jesus Cristo diz aqui, nesta parábola, que este homem rico, com todas as suas primazias, com toda a sua riqueza, com todos os seus bens, com todo o seu dinheiro, com toda a sua nobreza, ele morreu e foi para o inferno, mas Jesus Cristo diz que Lázaro, que namorava um pouco numa palácia, e não tinha dinheiro, não tinha bens, morava numa chopana, Lázaro morreu, e foi conduzido pelos anjos, para o seio de Abraham, olha a diferença, veja a diferença, o ímpio morre, o crente é trasladado para o céu, exegeticamente é que o texto está afirmando, aqui está o simbolismo da morte do ímpio, esse texto é uma escrita simbólica, representativa, acerca da morte do ímpio, e da morte do cristão, eu não gosto muito dessa palavra, crente, porque, o crente, tem muito crente no tino, sabia, agora sabe o que significa ser cristão, ser cristão significa ser possuído do caráter, ser possuído da personalidade, e ser possuído da mente de Cristo, isto é o que significa ser cristão, crente, o ateu, por exemplo, também é crente, ele creia na inexistência de Deus, o diabo é crente, ele creia que Jesus é o filho de Deus, mas não obedeceu, não obedece, crer, só tem importância quando implica em obedecer, o nosso crer, só é importante, só tem valor, quando implica, quando resulta em obediência, em obedecer a palavra, então, nós vimos aqui a diferença, o rico, o rico morreu, Jesus Cristo disse que ele morreu, ele foi sepultado, e aí no Hades, a palavra Hades, vem lá do hebraico, originário do aramaico, que significa lugar de angústia, lugar de sofrimento, é o inferno, é inferno mesmo, aí agora veja como é, presta atenção a isso, existe uma corrente teológica, que defende a ideia, da dormitância de almas, já ouviu falar disso? Dormitância de almas, ou seja, a pessoa morre, e vai para um lugar, na eternidade, e vai dormir, o que é que eu estou dormindo? Existe uma outra corrente teológica, que defende a teoria, do estar intermediário, já ouviu falar sobre isso? A Bíblia não dá base para essas coisas, não existe base bíblica para isso, para essas teologias, elas estão na contramão da Bíblia, Jesus Cristo diz aqui o seguinte, Lázaro, o homem que morreu, e aí foi, ao abrir os olhos, ele estava no lugar de tormentos, agora veja como é que ele estava, na introdução desse estudo, eu disse que nós temos, somos dotados de um psiquismo, e o nosso psiquismo, é dividido em pré-consciente, consciente, e consciente, são os três estados psíquicos, do ser humano, quais são os três estados psíquicos, do ser humano, pré-consciente, vamos lá, eu sei sobre os alunos agora, pré-consciente, consciente, e inconsciente, aquilo que eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui agora, está indo para o pré-consciente de vocês, aí o pré-consciente, faz o registro, e transporta para o consciente, o consciente, recebe as informações, faz o processo seletivo, daquilo que é mais urgente, de ser atendido, e aquilo que não é urgente, para ser atendido agora, é transportado para o influenciente, é gerado um registro, e fica lá no inconsciente, e vai para um lugar, chamado hipocampo, que é onde está, o nosso sistema, chamado de sistema, mirnêmico, é onde estão as nossas memórias, as nossas lembranças, e estão nesse banco de dados, o ser humano tem uma cadeia, inclusive o nosso computador, os nossos computadores, a pessoa, o inventor do computador, quando ele foi inventar o HD, ele se baseou, no sistema mirnêmico do ser humano, e criou o HD, interessante isso, e aí tudo o que acontece, na nossa vida, a partir do sexto mês de gestação, todas as vezes que eu vejo uma mulher grávida, eu vejo na sua barriga, o mistério da criação de Deus, todas as vezes que olho, para uma mulher grávida, posso contemplar, os mistérios, da criação de Deus, a partir do sexto mês, já começam a funcionar, esses estados cípicos, um psiquismo, chamado psiquismo pré-histórico, e todas as emoções, da mãe, todas as tensões, da mãe, estão sendo repassadas, para a criança, por um sistema, chamado de conexão simbiótica, se a partir do sexto mês, por exemplo, se a mãe vive um estado, de tensão muito grande, de ansiedade, se existe desavenças, desentendimentos, desarmonia no casal, brigas constantes, as tensões, desse estado tensional, estão sendo repassadas, do psiquismo da mãe, para o psiquismo da criança, e ali já não registra, muitas patologias, e cinco patologias, conhecidas hoje, a gênese, ou seja, o começo, está lá, nessa fase, aí, é por isso, que muitas das vezes, você adoece, toma remédio, aí, parece que curou, aliviou a dor, parece que aliviou o sintoma, mas só que o registro está lá, é o registro, que tem que ser deletado, para a doença não voltar, dá um exemplo de tática, quando alguém tem dor de cabeça, quando você tem dor de cabeça, o que você faz? Você toma um, analgésico, a dor de cabeça passa, tomou dor e um, a dor sumiu, mas sumiu a dor, o fator desencadeador da dor, gerou um registro, está no inconsciente, é esse fator que tem que ser deletado, para que a dor de cabeça, não você não tenha mais dores de cabeça, daí a importância da ciência psicanalítica, inclusive para pastores, essa ciência é de fundamental importância, então veja bem, esse sujeito, está aqui no inferno, e de repente, ele faz um pedido, a Lázaro, primeiro, ele estava no inferno, mas ele podia ver, ele podia ouvir, ele podia visitar, o que que isso significa? Significa que o sistema que demora, o sistema psíquico dele, estava funcionando, ele não estava dormindo lá no inferno, até porque é difícil dormir no meio de fogo do inferno, ele estava consciente, ele tinha consciência, do estado em que ele se encontrava, tanto é que ele diz assim, perdeu os olhos, ou seja, abriu os olhos, estando em tormentos, viu a alconja para lá, e Lázaro, no seu seio, e chamando, ele chamou, significa que ele tinha força, ele tinha voz, significa que ele tinha cognição, força cognitiva, então ele chamou, e ele não chamou baixinho, porque eles não estavam próximos, estavam muito distantes, estavam separados por um abismo, e ele gritou, evidentemente ele gritou, pai Abraham, ele estava acostumado a mandar, aqui na terra, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha dinheiro, tinha muitos cérebros, estava acostumado a mandar, a dar ordens, a comandar, então ele diz, manda que Lázaro, manda, que Lázaro, venha colher a ponta, da minha vida, que estou atormentado, nestas chamas, voz de manda, sem vergonha, estava no inferno, e queria mandar, então, veja bem, tem misericórdia de mim, em meio, às suas, festanças, a sua, castança, ele não se lembrou, em dia algum, da misericórdia de Deus, mas olha agora, o pedido que ele faz, tem misericórdia de mim, somente quando o sujeito, está num estado, muito ruim, de dor, de angústia, é que ele se lembra, que é um Deus, e ele se lembra, que Deus, tem misericórdia, de nós, Deus, se apieda, de nós, então, ele pediu, a misericórdia de Deus, ele roubou, pela misericórdia, tem misericórdia, de mim, manda Lázaro, que mora na água, a ponta do seu dedo, e, venha refrescar, a minha língua, porque estou atormentado, desta chama, veja bem, verbo está, eu fui professor de português, em muitas matérias, eu dormi, verbo está, você sabe, conjugar o verbo está, do presente, do indicativo, eu estou, tu estáis, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão, ele conjuntou, o verbo, está, do presente, do indicativo, ele disse, eu estou, sabe o que é o erro? O erro é o erro, e sabe o que é o erro do ser humano? O erro, o nosso erro, é o polo, cítrico, biológico, e, racional, da personalidade, então, quando eu digo, eu, eu estou investindo, eu estou implicando, o meu polo, cítrico, biológico, personalidade, estou comprometendo, a minha personalidade, sabe essas pessoas que dizem assim, eu faço isso, eu sou assim, eu sou assado, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, isso chama-se, egocentrismo, o sujeito está comprometendo, a sua personalidade, o egocentrismo, é uma patologia, o egocentrismo, é um doente mental, estou falando, com conhecimento, causa disso, especialmente, é isso, é a minha área, então, ele diz assim, eu estou, atormentado, olha só, o que é que ele está dizendo, isso aqui significa, que ele tinha plena consciência, do que ele estava passando, o que é que ele estava vivendo, eu estou, atormentado, ele teve que assumir, ele teve que admitir, que ele estava, naquela condição de atormentado, de infeliz, ele não estava bem, eu estou atormentado, então, disse, e ainda disse assim, atormentado, nestas, chamas, mais uma prova, de que a consciência dele, estava em pleno exercício, da sua, funcionalidade, ou seja, quem estava no inferno, está ferrado mesmo, né, caiu no inferno, meu filho, não tem golpe, e está sabendo, de tudo que está acontecendo, o pior é isso, o sujeito sabe, ele tem consciência, de tudo que está acontecendo, sabe para que é isso? Para sofrer ainda mais, aí o sujeito vai meditar, vai ter tempo para meditar, assim, lá no fundo do inferno, vocês têm tempo para meditar, mas ele vai estar meditando, assim, caramba, por que que eu não, puxa, como que eu fui burro, eu vivi esses anos, todos na terra, e eu não tive essa consciência, não parei para meditar nisso, agora eu estou aqui, e agora, não tem jeito, bom, ele só foi sabendo, não tinha jeito, naquele momento ali, porque ele diz assim, é, aí ela não respondeu, não filho, lembra-te que recebeste os meus bens em tua vida, lá na terra, e Lázaro, só recebeu Mames, agora este é consolado, e tu és atormentado, olha só a diferença, aonde é que Lázaro estava? O texto disse que ele estava no seio de? Abraão, você sabe o que significa o seio de Abraão? na literatura judaica, existe três termos, existia naquela época, três termos, para identificar o céu, o lugar de Deus, o primeiro era reino, o segundo era paraíso, e o terceiro era seio de Abraão, seio de Abraão, significa lugar de delícias, lugar de onde está, sediado o banquete, dos filhos de Deus, Lázaro estava em lugar de delícias, aqui na terra, ele estava em angústia, em sofrimento, porque ele tinha necessidade, necessidade de coisas, coisas básicas para a sua sobrevivência, e agora ele estava no lugar de delícias, no banquete dos reivindos, dos filhos de Deus, olha a diferença, a primeira diferença, é a diferença entre o tipo de morte do ímpio, e o tipo de morte do salvo, do cristão, o ímpio morre, e o cristão é traz, guardado, para o céu, é levado pelos anjos, para o seio de Abraão, é a Bíblia, é a palavra de Deus, que afirma isso, então, é incontestável, é insofismável, é a palavra de Deus, é para não deixar dúvida, então, agora, ele dá outra prova, que Jesus Cristo dá, de quem ele estava conhecente, ele disse, então, agora eu quero que ele vá na doutrina, que se entrega por ele, é muito tempo, então, manda que ele vá lá na terra, outro dia, outro dia um aluno, chegou para mim, e falou assim, olha doutor, eu, minha avó faleceu, tem três anos, como eu tenho saudade da minha avózinha, e aí, eu fui ao centro de espírito, invocar, falaram que lá no centro de espírito, eu podia conversar com a minha avózinha, então, eu fui lá, e aí, o pai de santo lá, fez uma invocação lá, e a minha avózinha, apareceu num canto assim, da parede, e eu conversei com ela, ela conversou comigo, é doutor, é, eu sou cremista, eu falei, não, ué, mas, era minha avózinha, era, era, não tinha diferença, era a aparência da minha avó, aquele jeitinho da minha avó, a voz da minha avó, e antes, meu filho, a Bíblia diz, que o demônio, tem poder, para ser travesti, até em anjos de luz, então, aquela vovózinha, que você vir lá no canto da parede, não é nada mais, nada menos, do que o demônio, travesti da sua avó, não se luta, se fosse a sua avó, teria ficado, naquele canto da parede, que você disse, que ela pegou, ela teria vir no meio da sala, e abraçado você, a palavra de Deus diz, vem, vem para o centro, o centro da vontade de Deus, seria a sua avó, mas não, ela não te abraçou, ela não te recebeu, porque você iria sentir, que ali, havia, um sintoma, espiritual, de mentira, de engolo, é o que acontece por aí, é outra coisa, ele fez o pedido, manda que ele vá lá na terra, e é para o decimão, então, outra doutrina, que eu quero derrubar aqui, é a doutrina da reencarnação, ninguém que partir desta terra, volta a esta terra, eu prefiro acreditar, na palavra de Jesus Cristo, do que acreditar, em doutrinas de homens, doutrinas de homens, diz que é possível, Jesus Cristo, definiu categoricamente, que não, não é possível, e Abraão, inspirado pelo Espírito Santo, ainda disse assim, sabe o que não é possível, o, Finéias, naquela época, existia cinco nomes, chamados Finéias, e provavelmente, esse cara, se chamava Finéias, então, vamos admitir, que o nome dele, era Finéias, aí, o cara falou para ele, assim, olha Finéias, isso também é impossível, quem está aqui, não volta lá na terra, é impossível, sabe por que Finéias, porque lá na terra, eles têm Moisés, e os profetas, sabe o que Abraão diz, lá na terra, eles têm a palavra de Deus, e eles têm os pregadores, da palavra de Deus, os profetas, é a estes que eles têm que ouvir, os teus irmãos têm que ouvir, nós temos várias consciências, dentre elas, a consciência matemática, veja uma prova, de que esse sujeito, estava consciente, ele disse, eu tenho cinco irmãos, consciência matemática, segunda consciência, que nós temos, consciência geográfica, ele disse, lá na terra, consciência geográfica, tenho cinco irmãos, consciência matemática, eu não quero que eles, vontade própria, o homem é criado por Deus, com vontade própria, direção própria, sentido próprio, inclusive, esses são três requisitos, naturais do caráter de Deus, vontade própria, sentido próprio, direção própria, nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus, em que consiste a imagem, a imagem consiste na moral de Deus, Deus nos fez como seres morais, como Deus é um ser moral, em que consiste a semelhança, consiste no Espírito, Deus nos fez seres espirituais, como Ele é um ser pessoal, espiritual, então por isso a palavra diz, Deus nos fez conforme a sua imagem, e conforme a sua semelhança, ou seja, Deus nos fez e nos doutou de moral, de moral semelhante à moral dEle, a moral de Deus, e Deus nos fez e nos doutou de um Espírito, que é semelhante ao Espírito de Deus, não obstante, seja finito, seja menor, e Deus nos fez e nos doutou de um Espírito, não obstante, estão entendendo isso? Amém! É isso que significa a imagem e a semelhança de Deus, aí agora esse sujeito diz assim, eu não quero que os meus cintos irmãos, cintos irmãos, venham cair nesse lugar, consciência, direção própria, consciência geográfica, consciência aritmética ou matemática, em direção própria, eu não quero que venham para este lugar onde eu estou, sentido próprio, então ele não estava dormindo, ele estava no pleno exercício das suas funções mentais, agora veja o caso de Lázaro, Lázaro estava lá na boa, ele estava no Céu de Abraão, e aí, a memória de Lázaro, como é que estava Lázaro? Lázaro também estava consciente, ele também sabia do lugar que ele estava, ele sabia porque ele estava ali, ele sabia com quem ele estava, a única coisa que faltava Lázaro, era o pleno exercício da sua memória antecedente, nós temos a memória presente, isso aqui, essa reunião aqui, esse grupo aqui, está gerando registros para a memória presente, nós temos a memória antecedente, que é o que aconteceu ontem com a nossa vida, e está registrado nesse banco de dados, e constitui a memória antecedente, e nós temos a memória antiga, a memória dos nossos anos passados, quando eu e você morreram, eu tenho absoluta certeza, que eu vou para o lugar de queixar o Lázaro, que Lázaro, para onde Lázaro foi? você também evidentemente tem essa, pode ter essa absoluta certeza, só que a memória antecedente de Lázaro, foi deletada, quem vai para o seio de Abraão, ou para o lugar de delícias, ou para o ladrão da direita, falou com Jesus Cristo assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus respondeu assim, hoje estarás comigo no meu paraíso, ali foi usado, aqui no texto, foi usado o termo de seio de Abraão, é o terceiro termo que identifica, o terceiro termo na literatura judaica, que identifica o lugar de Deus, o segundo é reino, o ladrão da cruz disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele conhecia este termo reino, ele estava se referindo ao céu, e Jesus Cristo respondeu, hoje estarás comigo no meu paraíso, ou seja, Jesus respondeu em outra palavra, como usando outra palavra, aquilo que o ladrão da direita pediu, ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu céu, Jesus Cristo respondeu, e respondeu, hoje estarás comigo no paraíso, é o céu, é o lugar de delícias, só muda de nomenclatura, entendem isso? só muda de nomenclatura, o lugar é o mesmo, então, Lázaro sabia, também estava consciente, sabia do que estava acontecendo, ele só não ser, a sua memória antecedente, e a memória anterior ao antecedente, foram deletadas, sabe por quê? para que ele não tivesse lembrança das coisas que ele sofreu aqui na terra, quando estivermos no céu de Deus, você não vai se lembrar, do esposo, da esposa, do parente, que ficou na terra, comprometido com a cultura do pecado, porque seria sofrimento para você, e o céu não é lugar de sofrimento, o céu não é lugar de sofrimento, o céu não é lugar de sofrimento, o céu não é lugar de glória, o céu não é lugar onde vamos contemplar, de olhos vivos, a glória de Deus, Lázaro estava contemplando a glória de Deus, então Lázaro não tinha tempo, para se levar das coisas passadas, até porque a sua memória, a sua memória antecedente, e a sua memória anterior ao antecedente, foram deletadas, há dois anos atrás eu quase dormi, e fartei dormindo, olha, eu acordei, no meio do processo de morte, aí eu sabia que estava morrendo, pelos meus conhecimentos, eu identifiquei que eu estava no meio do processo de morte, e pelo meu estado já estava todo gelado, as minhas funções, motoras, estavam parando, eu já não tinha mais reflexo, eu já não ouvia mais, a minha voz não saía mais, eu gritei pela minha esposa, gritei mesmo, gritei para a galera, e ela não me ouviu, porque a minha voz não saía mais, meu corpo, as minhas cargas, tremiam de muito frio, e então, eu falei com Deus assim, eu não consegui me levantar, não tinha mais força física, aí a única coisa que eu podia fazer, era rolar na cama, e então rolando, rolei para o lado da cama, e eu disse assim, Deus, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei perfeitamente, que eu estou morrendo, eu estou no meio de um processo de morte, e eu sei que a medicina, não pode mais fazer nada, por mim, nenhum especialista, vai poder fazer mais nada por mim, mas eu conheço um especialista, só um sim, porque a tua palavra, diz que só o Senhor é Deus, eu sempre te conheci como médico dos médicos, eu sou um médico, e o Senhor é o meu médico, o Senhor é o meu especialista, e a minha vida eu coloco nas tuas mãos, e se ainda há algum projeto do Senhor para a minha vida, para que eu reunisse nesta terra, para a tua glória, então, para que esse processo de morte é rola, eu sei que o Senhor pode fazer isso, interessante que eu não estava sentindo dor nenhuma, e fui invadido por uma paz, que os irmãos não podem imaginar, a dimensão dessa paz que invadiu a minha alma, eu tenho certeza que eu já estava a uns 100 quilômetros, para lá, do meio do caminho, para o além, já devia falar, a uns 100 quilômetros depois, da metade do caminho para o além, e aí, quando eu falei assim, aí eu disparei a vomitar, aí teve o barulho do vômito, a minha esposa estava lá na sala, que foi no domingo à tarde, aí veio comendo, olha, ela ouviu o barulho do vômito, porque não ouviu a minha voz, porque a minha voz não estava sendo mentida mais, então, realmente eu já estava muito para lá do além, Alessia, muito para lá do meio do caminho, lá para o além, e aí, por causa dessa experiência, eu tenho absoluta certeza, eu quase morri, que eu estou aqui porque eu não morri, mas eu tenho absoluta certeza, que no dia que eu morrer, aquela paz que eu senti, invadiu a minha alma, o meu coração, há dois anos atrás, mas é a mesma paz que vai invadir a minha alma, e vida da minha morte, não tenha medo da morte, a morte para mim, é apenas um passaporte, da viagem que eu vou fazer da terra e do céu, e caia a morte assim, conclusão, não se deixe enganar, por nenhum tipo de doutrina, fique firme na sua doutrina, na doutrina que você aprendeu, deixe ser a doutrina da palavra, respeite os seus pastores, eles são os profetas de Deus, eles são os Moisés, que Deus tem aqui nesta terra, é a eles que este povo, desta nação, e desta geração, precisa ouvir, ninguém vem dos céus e da terra, só Jesus, que vier a nos buscar, que aliás não vai pisar nesta terra, vai ficar parado nas nuvens, num dia do arrebatamento da igreja, esteja certo, que partir desta terra, salvo, se você tem certeza da sua salvação, se você é um cristão fiel, tenha certeza, absoluta, indubitável, que no dia da sua morte, ou se Cristo voltar antes, você estará sendo arrebatado, do palácio de Deus, e nesta noite, aquilo que eu não pude dizer, com certeza, o Espírito Santo, vai estar completando o seu coração, amém, 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 eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você, há alguém aqui que está enfrentando dificuldade, saúde, dificuldade na sua vida financeira, no seu trabalho, dificuldade no seu casamento, sai do seu lugar, vem ficar aqui, eu quero orar por você, aleluia, aleluia, você que não está muito ativismo na sua fé, vem, vem ficar aqui, Deus está envisado, desde 1985, para falar as nações, já pregui a palavra de Deus em cruzadas, em 23 países, e nesses países eu tenho muitos filhos na fé, e um dia eu fiquei com o coração partido, lá no Chile, lá no Chile, a juventude, eu estava pregando uma cruzada lá no Chile, e os jovens da igreja, no sábado à tarde, saíram, comendo para mostrar os locais turísticos da cidade, e fomos a uma praça onde tem um monumento ao libertador do Chile, eles estavam me mostrando aquele monumento, contando a história, eles sabiam que eu sou professor de história, estavam me contando a história do seu libertador, mas eu olhei assim, distante, vi um jovem, sentado num banco, com as mãos entre a cabeça, ela disse a cabeça entre as mãos, estava chorando, e eu pedi licença àqueles jovens, e me aproximei daquele banco, onde estava aquele moço, sentado, ele estava com a roupa muito suja, ele estava barbudo, e ele cheirava muito mal, e eu sentei ao lado dele, e perguntei o que estava acontecendo, e ele disse, eu quero morrer, por que você quer morrer? ele só sabia dizer assim, de eu quero morrer, falando em espanhol, de eu quero morrer, eu quero morrer, então eu perguntei para ele assim, você conhece Jesus Cristo? não, eu perguntei, mas por que você quer morrer? se é porque meus pais me expulsaram de casa, eu tenho 20 anos, e eu sou dependente de drogas, então meus pais me expulsaram de casa, já há dois anos eu vivo nas ruas, eu não consigo me libertar das drogas, mas a minha vida não tem sentido, a minha vida é um lixo, então eu quero morrer, e quando ele falou assim, mas a sua vida pode ter sentido, você conhece Jesus Cristo? e ele disse, quem é Jesus Cristo? onde ele vive? aí eu falei, Jesus Cristo está aqui, ele falou, é você? ele disse, não, eu sou servo dele, e ele me enviou aqui, para falar com você, para dizer a você, que a sua vida pode mudar, a partir de agora, a sua vida pode ser uma vida nova, ter um sentido novo, você quer uma vida nova? ser um novo, quando ele é Joel, você quer ser um novo Joel? e ele disse, eu quero, mas eu não posso, você pode, eu vou orar por você, vamos nos ajoelhar aqui, aí chamei os jovens, eles vieram, e eu me ajoelhei, no meio daquela praça, com aquele jovem, cheirando muito mal do meu lado, e eu o abracei, e disse, Senhor Jesus, Joel precisa interno, dar de vida, transforma a sua vida, transforma no novo Joel, toca no seu coração agora, aí me levantei, e o abracei, aí chamei dois, um jovem e uma jovem, e disse, Senhor, vocês dois vão cuidar de Joel, então eles levaram Joel, para a casa daquele jovem, deram um banho a Joel, deram roupas novas a Joel, fizeram a barra de Joel, mudaram a aparência de Joel, mas o importante, é que não a aparência de Joel mudou, mas o coração de Joel mudou, no outro dia, acabei de pregar lá no estádio, e tinha um grupo assim como vocês, aí, pessoas incedidas, e de repente Joel se aproximou de mim, eu não reconheci, ele chegou na minha frente, e falou assim, pastor, lembra de mim? Parece que você, tem uma vaga lembrança, e ele falou assim, eu sou Joel, Joel, você é Joel? Eu sou Joel, mas eu sou o novo Joel, é mesmo cara, eu sou o novo Joel, eu quero lhe apresentar, esta aqui é minha madre, é minha mãe, esta é minha papai, é o meu pai, e esta é minha irmã, é minha irmã, eles também receberam Jesus Cristo, como Senhor da vida deles, ainda há pouco, o pastor falou sobre a cruzada, o que vai acontecer aí, vale a pena, tem muita gente por aí, que não sabe quem é Jesus, conhece o Jesus histórico, mas não conhece o Jesus da história, mas não conhece a história de Jesus, e nós somos emissários de Jesus, para fazer as pessoas conhecerem a história de Jesus, e conhecer Jesus, a pessoa de Jesus, eu quero orar pela sua saúde, orar pela sua fé, para que você seja fortalecido, e você seja poderoso na palavra, você seja um palo arte, como um mensageiro desta igreja, as almas que estão perdidas, nos turbilhões, nas ruas desta cidade, saiu meu Deus, a tua palavra diz, que aqueles a quem abençoarmos, serão abençoados, e eu estou impondo a minha mão, sobre estas cabeças, dos teus filhos e filhas, que estão aqui, e eles estão aqui, porque necessitam, de uma bênção especial, para suas vidas, uma bênção especial, para sua vida familiar, uma bênção especial, para sua vida profissional, uma bênção especial, para sua vida financeira, uma bênção especial, para sua saúde, com a cura de felicidade, Oh meu Deus, eu declaro, em nome de Jesus, e no nome de Jesus, que estes teus filhos e filhas, vão sair daqui, nesta noite, na expectativa, de receber esta vitória, a vitória mais urgente, que eles necessitam, para suas vidas, para a glória, do nome de Jesus, eu já te glorifico, pelo que já estás fazendo, na vida deles, para a honra e glória, do teu nome, Amém, Senhor, e amém. Amém? Deus abençoe a vocês. Obrigado.